Novo Muzi Star Trek Mais Pálvara Vem! Vem! Carta! Mãozinha! Pra cima! É agora! Vem! Vem! Acelera! Pro Gil! Pro Gil! Pro Gil! Pro Gil! Pro Gil! Pro Gil! Vai começar a prestar do TREK! Vai começar a prestar do TREK! Juntar o TREK! Juntar o dedinho! O Novo Muzi Star Trek!